Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o God, galera, com a novidade insana pra vocês de uma loja parceira do canal SuperSeguroClub, galera, uma loja que traz os óculos de sol clássico Clubmaster, que tá na promoção, galera, são as últimas unidades, frete grátis, a entrega, galera, é de 20 a 40 dias, ó, galera, vou mostrar pra vocês os óculos, que é topzera, eu vou pegar o meu, e você vai pegar o seu, tamo junto, galera, olha só os óculos, é pra homem e pra mulher, galera, É muito top, muito top mesmo, galera, olha aqui, galera, gênero, é unissex, é pra homem e pra mulheres, ah, o material da lente, galera, é policarbonato, atributos da lente, polarizadas, galera, o material é de plástico, e a entrega de 20 a 40 dias, galera, vale a pena pegar esses óculos, é muito top, muito bonito, eu vou pegar o meu, passa aqui, galera, o link vai tá na descrição, e tamo junto, é nóis e fui! VULG DROP METE BALA VULG DROP METE BALA Algumas pessoas que tá pedindo um determinado nome, galera, é o seguinte, ó, 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 galera, e vocês já pedindo esse nome aí, ó, o que o, ó, o que o Bolsonaro 17 falou, ó, você já pedindo esse nome aí, Nakawa, aí, só não vou não falar nome pra não, não me dar mais detalhes, O cara mandou mensagem aqui, ó, pros amigos meus aqui, ó, offline aqui, no WhatsApp, falando que jogava comigo só por inscrito, só pra ganhar inscrito pro canal dele crescer, porque eu era ruim, porque se ele é o quê, 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 que eu só fazia ele perder pontos, se ele é o quê? Quem gosta dele, galera, tem que seguir ele, galera, entendeu? Porque ele falou mal de vocês aí, beleza? Ele só queria que o canal dele crescesse, só queria ganhar inscrito, eu não jogo mais com ele, galera, então não adianta ficar pedindo esse nome aí, quem gosta dele tem que acompanhar o serviço, o trabalho dele, galera, beleza? Só isso aí, mano, o cara pra mim era meu amigo, era meu amigo, pra mim era meu amigo, entendeu? Pra mim era meu amigo, ele ficou falando mal de mim pelas costas, nunca tá teu o cara mal, sempre tá teu o cara bem, entendeu? Ele falou que só queria ganhar inscrito nas minhas custas, porque eu não divulgava mais o canal dele e tal e tal, então é ele que faz o trabalho dele, galera, que Deus abençoe ele, entendeu? Longe de mim, e que seja assim. Vocês vão ver como é o jogando focado, agora é morte de primeira. Ô Lizete, é o seguinte, não é que é só uma questão de amizade, é questão de o cara só querer pensar nele, só pensou nele, entendeu? Entendeu? Se ele fosse mais esperto, era só não falar mal de mim, mano. Eu tava até hoje aqui jogando junto, era só não falar mal de mim, entendeu? Agora falou mal de mim, e falou de vocês aí, então... Então, galera, antes de ficar pedindo alguém, sem saber do passado de alguém, se informa um pouquinho mais, mano, entendeu? Se informa um pouquinho mais, porque... Se eu tô pedindo uma pessoa, a pessoa tá querendo inscrito, não tá ligando pra amizade, porque eu tratava como amigo de todo mundo. E o cara falou aquela coisa ali pra mim, não jogo mais, irmão. Então, aí, o que que eu falo? Os caras ficam pedindo, ah, hashtag tá fulano, hashtag falando, mano, vocês nem sabem o que é das coisas, mano. Alguns não sabem. E fica pedindo uma pessoa, que falou nas minhas costas que só queria ganhar inscrito, mano. Ô, amizade ou interesse? Se for pra ter interesse, mano, se vira sozinho. Aí ele falou assim, aí, por que eu gosto pra eu divulgar meu canal? Porque eu descobri, irmão. Só por isso. Aí depois veio outro cara aí, da mesma guilda aí, ó. Não vou falar o nome pra não ficar chato, só pra dar um spoiler. Falou que o cara montou o duo pra me matar na ranqueada, mano. Só pra não perder o duo comigo. Esse cara é parça meu, meu amigo. Eu fico sabendo das coisas, hein. Então, galera, vamos pensar nas amizades primeiro, vamos pensar em família. Depois a gente pensa em interesse, a gente só tem o que a gente merece, mano. Entendeu? É fácil isso aí. Cresceu o canal falando mal dos outros, é fácil. Quando a gente vai falar aí que é vindo a live dos outros pra encher o saco, é fácil. Falar mal pelas costas é fácil, entendeu? Tem muita coisa aí, galera, que acontece em off aí, mano. Que é bom nem comentar. Então se pega 300k aí, né, se faz um WhatsApp. Você só dorme o dia inteiro, mano. Mandei mensagem, é importantíssima aí, de milhões de dólares esse, né. É verdade. Deixa o like na live, pessoal. Quem ainda não acha que tristeira, assim... Capa 2 e colete 1 aqui. Ora, 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 ora. Ah, eu errei. Ah, eu vou jogar focado aí pra mim, parece que eu jogava focado essa. Não posso ficar perfeito no chato se eu me namoro dele, não. Fala, cara, deixa o cara me namorar e colar esse. É chato quanto ia ser natural, mano. Acredito que tava pouco, tá o doido aí na mesma facecane, né, parece que... Mano, eu tô com ele. Ha, ha, ha. Já aparece aqui, mano. Ah, mano. Fala aí, fala alguma coisa aqui, ó. Certo. É uma coisa divertida, mas tem gente que ia levar na maldade. É, mano. Ô, Jefferson. Oi, João, estamos de jogo. É, mano, tem muita coisa que eu queria falar em live, mas é chato falar, velho. Já ouvi muita coisa aí, mano. Já ouvi muita coisa, se vocês ouvirem isso aí, ó. Muitos canais aí, perdem... Algum seguidor aí, por causa de... De humildade. Manda salve a irmã de... Olha aí, vem o WhatsApp com toda hora 200 mensagens, cara, que espalha o seu número aí. Entenda, mano. Não largo o celular pra seu amante de drops, cacau. O cara que tu famoso, o WhatsApp foi lotado, que eu não. Lotado, por que passaram o meu número aí, pra um monte de gente aí? Lá, esse aqui, ó. Pode pegar. Fazer lugar com essa bomba ali. Ó, cara na frente aí, inimigo na frente. Tiroleiro. Já pega e mete bala de lança neles. Sentido 195-210. Inter-40 aqui. Inter-40 aqui. Inter-40 aqui, acho que ele já me viu, meidei. Inter-40 aqui com face 3. 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 Ó. Inter-40 aqui com face 3. 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 Lutear, deixar as caras, vocês querem fazer o que? Querem matar eles logo Não, corre Deixa eu puxar, vai Deu, só dei um Mas já tá lá, tô indo quase Alguém dá cover, dá cover pra mim, dá cover Alguém vai dar cover Deu, eu peguei dois Vou finalizar com o nome, vou acabar logo com as coisas Vai, joga, finaliza então Opa, outro miado, outro miado, derrubei dois Tô subindo Manda um salve Pra guilda Los Pega Se tremer terra Vitor Alves Lucas Trend, VK E dá uma moral pra nossa guilda Tô pronto Ué, os caras salvaram tudo Os caras salvaram tudo Os caras salvaram tudo Ahhhh Os caras salvaram tudo, vocês mataram Não mataram nenhum Matou um, matou? Tá ótimo Tá ótimo então, mano Tá ótimo Mano, vocês, ô galerinha, eu trouxe Tem muitos novos aí, mano Mas quem é das antigas e criou o God o Grande Preciso, mano É dos caras, era demais, mano Foi assim que eu cheguei no canal dele Mas um monte de kit aqui, velho Contila 3 aqui também, ó Contila 3, kit O Alves Mendonça, é mito, né Então você prefere uma pessoa sem caráter que um mito Mas a gente põe de caráter, mano Opa, opa Ó A primeira vez que eu vi a live do God, mano Ficando destruindo os HS O cara andando de casa, a gente não viu Pode estar de lança, viu Nossa Gelo, 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 gelo Ah, não deu tempo, deu tempo Não deu tempo Lag, mano, relaxa, relaxa, mano Encerra, mano じゃあ Tinha um nele Tinha um silenciador Um negocinho da hora Tinha 4 antioxidantes Ah Vale a pena colocarplaying Vou pegar ela pra lutear. Eu perdi o treinador. Eu perdi esse perdeuto de droga, sai. Derrouvei, derrouvei. Derrouvei. Beleza. Nossa, belo lança. Eu fiquei escondendo o telhado. Epa, epa, tem cara nas fosas. Tem cara nas fosas aqui, ó. É. 158. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu tenho arma de rush. Não quero agarrar essas trans, me ajuda aqui. Escolta! Derrouvei. Estou indo aí. Cadê, cadê? Tem nego vivo ainda? Aqui, o cara aqui. Fica na casa, coleão. Na casa. Um tiro, um tiro, um mato, um mato. Aqui, ó. Boa. Que mentira, velho. Não, não pegou, não. Pegou, não? Ai, meu deus. Não, não, Jesus. Que mentira. Dos quintos do jabonel. Vaza daqui, vaza daqui. Tem bala de lança. O bom é isso. A bala de lança acabou. Que mentira do caramba. Vai tomar no meio do nariz, velho. Ah, você é louco. Eu sabia que ele ia pular, mano. Eu sabia que ele ia pular. Eu ainda não consigo matar o cara. Oh, levou uma rajada inteira e não morreu, velho. Vai tomar no nariz. Que mentira, mano. Você só deu um tiro no finalzinho ali, para finalizar. Não, não, não. Ah, o DNA, o DNA teve o DNA. Ah, claro, mano. Ah, mano, você não deu um rajadona. Impossível, coreano. Você viu que eu fiz com esse cara, coreano? Também deu muito nele, então, velho. Coreano, você carregou um pente de um cara inteiro, quase, coreano. Cara. Oh, vamos pro C. Você rajou ele, você rajou ele e não sei, velho. De cinco. Que mentira, cabelo. Pega esse cara lá, pega esse cara lá. Pega esse cara lá, pega esse cara lá logo. Go, go, go. Você manhou com mim para o Shazam? Lembra? Vamos pedir um drop aqui, mano? O que você acha? Vai que vem lança. Que min... Mano, o cara do Messer deu um tiro, mas eu sabia que ele ia pular ali, velho. Ah, mas vai tomar no nariz, cara. Impossível isso aí, velho. Não, eu... 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 O, também, o que o Shazam falou aqui. Ó o loot do Shazam aqui. Boladão, cheio de loot. 3 de itens. Que isso de papo... Olha cara! Olha. Quantos... Eu estou juntos. Vem, adianta os seus, adianta os de vocês. Pega a fama. Sabe, velho? Ele dropped pra chamar um. Sai, eu jogo o que você sabe, joga o que você sabe. Eu acho que não é assim. Cada um joga o que sabe, galera. É bom, papo reto mesmo, né? Não é zoando no Shazam não, ninguém não. Aí ó. Põe gelo, põe gelo, God. Não confia no meu gelo coreano, meu gelo buga tudo aqui velho. Tá batadinho também, tá olhando o chat. É, tá ligado. Alguém tá de lança? Olha que mentira, dois capas, um de 108 e um de 80 e não derrubou o cara. É, tudo bem, 108 e 80. Não tô bravo não galera, só que falaram aí, calma Shazão, não tô nervoso velho, o cara falou, vai te tomar naquele lugar e eu vou... Olha que merda aí, lag, lag do caramba aqui, lag mano. O servidor que tá assim? Tá zoando, tá zoando a sexta. Ah tá, mano, aqui tá um lag do cacete. Boca de arma, boca de arma. Tá um bocadreiro aqui, cai. Peguei, peguei. Vamos manter aqui, vamos manter aqui. Pega a sexta depois. Salve careque, me manda um salve, por favor, coração. Sinalizei, um coreano, finalizei. Tô de covo, vamos rilar agora. O cara tá ali na frente, tá? Tô rilando, tô rilando. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando, tô rilando. Não morre pra granada, pelo amor deus. Ninguém quer morrer pra granada. Tô aqui na frente mesmo. Tô aqui na frente, pelo lado da um com nós né? Eu sei, eu sei, eu sei. Aqui ó, FAD aqui. F*** não, um já morre. Tem alguém ruhar aqui. Pera, pera, pera. Muito obrigado, 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 obrigado. Pega o giro deles aí, pega o giro deles, dá pra vocês pegar Não, dá pra pegar nada mais Ah, bloqueou o giro, mano, demora pra ir As manas estão encostando já Agora só sobreviver, tem um cara aqui dentro